Quem vive aqui conhece bem a serenidade e também o agito de uma grande metrópole. Muito antes de se tornar moderna e atrativa, Goiânia era dada como início de modernização do estado de Goiás. Há quase nove décadas surgiu uma capital que muito se desenvolveu e que hoje é orgulho dos goianienses. Acompanhe na reportagem. Antes mesmo de Goiânia se tornar capital, vários foram os momentos para esta transformação. Momento que só se concretizou com a política de Getúlio Vargas, com a interiorização do Brasil. A sua construção se deu pelo projeto Marcha para o Oeste. Pedro Ludovico Teixeira, nomeado interventor de Goiás, estabeleceu o sentido de renovar e inovação. Colocou em prática um projeto de mudança. O município começou suas atividades em 1935 e no mês seguinte, Ludovico decretou transferência da Casa Militar para a cidade de Goiânia. Em 1937, oficializava definitivamente a transferência da capital da cidade de Goiás para Goiânia. O doutor Pedro tinha vindo aqui, tinha olhado, montado naquele cavalo, tinha muito amigo já, amigo do Licardinho de Oliveira Ney, que era prefeito de Campinas e tal. Então, é interessante que quando ele pegou a comissão julgadora, escolheu o local, escolheram o bom fim. E quando foi lá tinha estrada de ferro, aqui não tinha possibilidade. Mas o doutor Pedro quando viu, leu, leu e tal, e falou muito, ótimo, ótimo. Só aquele lugar que vocês fizeram o bom fim, risca aqui e põe em Campinas. Minuciosamente, a sua arquitetura de influência da arte de cor definiu a fisionomia dos primeiros prédios da capital. Curioso também é o nome vencedor que seria escolhido. Petrônia, homenagem ao fundador da cidade, Pedro Ludovico, mas foi rejeitado pelo próprio homenageado. O nome Goiânia só começou a ser usado em 1935 para a nova capital. O aspecto hospitaleira é uma marca muito forte da capital. Goiânia chega aos 86 anos com aspecto moderno e uma das mais belas capitais do território brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto